Aí tio, tu pode tocar ali, se tu quiser Olha os camarotezinhos Os combinho Tu falou o que? Combinho? Tu falando diminutivo na quebrada? Alguém quer a bebida ai mano? Alguém quer a bebida ai? Toca dura pra você irmão, toca dura pra você, relaxe Só vagabundo aqui tu fala assim cuzão Combinho? Combinho é sacanagem Olha lá, drepezinho bonito Quer ouvir o drepezinho? Quer ouvir o drepezinho ali? Galera ta podrio Puta que pariu Vei Pé da Tinha, vai ser da pede